E aí pessoal, eu sou o Emi Renato Quintiliano, essa é a primeira série do canal e para essa série eu decidi mostrar algumas partidas que eu considero bastante instrutivas, são partidas muito famosas e algumas das minhas preferidas, mas eu também considero elas partidas instrutivas e muito importantes para aprender vários conceitos do xadrez, portanto eu decidi chamar essa série de partidas que todo em xadrista deveria conhecer. Na partida de hoje a gente vai ver outra obra-prima do Paul Keres, eu escolhi essa partida que foi jogada num torneio bastante famoso, que é o torneio de Avro 1938, porque desde a primeira vez que eu vi essa partida quando eu ainda era criança ela me impressionou, pela maestria com a qual o Keres joga o final, é um final verdadeiramente brilhante, vocês vão ver que é coisa fina, coisa de final de composição que acontece nessa partida, é xadrez arte pura, Mas esse torneio de Avro, ele teve um resultado bastante surpreendente, porque esses dois caras que a gente está vendo, esses dois jogadores que a gente está vendo, o Fain e o Keres foram os campeões, surpreendendo num torneio que tinha ninguém menos do que Capablanca, Alecchini e Botvinic jogando. Então foram resultados surpreendentes, e o Keres foi o campeão, não me lembro agora se eles foram co-campeões, mas enfim, eles terminaram com a mesma pontuação, só que o Keres ganhou o confronto direto contra o Fain. Outra partida muito famosa desse torneio é aquela partida Botvinic e Capablanca, que está aqui na série, que você pode ver também em alguns vídeos anteriores, a vitória do Botvinic contra o Capablanca. Mas eu gosto muito dessa partida aqui, Fain e Keres, e eu espero que vocês apreciem também a forma como o Keres joga o final dessa partida. Então, falei já do final, mas a partida na verdade não tem um meio jogo muito longo, tá? Foi uma Rui Lopes, o Fain aqui joga bispo B5, A6, bispo A4, cavalo F6, rook, bispo E7, e aqui ele joga com dama E2, a gente está seguindo a variante mais clássica, a principal da Rui Lopes. Mas hoje em dia, lances bem mais populares, a torre E1 segue sendo o principal, e D3 também é bastante popular. O Fain joga também E2, famoso ataque Warhol, que tem o objetivo de colocar a torre em D1, para apoiar C3 e D4. Esse lance é jogável, mas hoje em dia ele é menos popular, dá para encontrar em algumas partidas, mas é menos popular. Então, B5, agora as brancas estavam ameaçando tomar ali em E5, tomar em C6 e tomar em E5, né? Bispo B3, D6, o Fain aqui joga A4, um lance típico de Rui Lopes, e o Keres reage muito ativamente. Em vez de ele jogar torre AB8, quer dizer, torre B8, para evitar ali os problemas na coluna A, ele faz bispo G4, um lance bem ativo. As brancas jogam C3, claro, A por B5 aqui não é um lance bom por causa de cavalo D4, ele vai ter alguns problemas aí, vai ficar com peões dobrados, né, em F3. Além da atividade das pretas. Então joga C3, o Fain, evita o cavalo D4 e aparentemente aumenta a pressão em B5. Mas o Keres faz rock, abandona o peão de B5 ali, a própria sorte, entre aspas. E o Fain aceita o desafio, ele joga A por B5. Ele poderia ter jogado uma linha mais sólida como H3, dando um toque no bispo ali primeiro, bispo H5 e D3. Seguiria posições parecidas com o de Ruy Lopes mesmo ali, mais clássica, né. Mas ele joga A por B5, A por B5, torre por A8, dama por A8 e toma o peão em B5. Aqui não dá para as pretas recuperarem o peão com o cavalo por E4, por causa de bispo D5 ganhando uma peça. Esse é bem óbvio, né, ataca os dois cavalos e vai cair algo aí das pretas. Imagino que ele também não devia estar com muito medo de torre B8, por causa de dama A4, que ganha um tempo essencial propondo a troca de damas. Porém, na verdade, aqui o Keres, ele estava planejando outro lance, ele joga cavalo A7. Ganha um tempo em cima da dama das brancas e está atacando E4. Com duas peças, ou seja, as brancas não tem como defender mais. Então, o Fain joga dama E2, dama por E4, dama por E4 e cavalo por E4. Então, a gente tem uma partida que já pula meio que da abertura para o final, né, sem um meio-jogo muito longo, com muita tensão ali, muitas... Aquela coisa de ataque numa ala, a gente já vai direto para o final. Com isso, as pretas conseguiram uma estrutura um pouquinho preferível. Porque quando a gente fala sobre ilhas de peão, que é algo que é importante nos finais, as pretas têm só um grupo grande de peões aqui, de seis peões, né, um do lado do outro, enquanto as brancas têm duas ilhas, 3 e 3. Mas o final não parece tão grave. O Fain ainda tem que resolver o desenvolvimento das peças. E aqui ele decide tentar fazer isso de uma forma bem ativa com D4. Aceitando uns peões dobrados na ala do rei. A outra opção seria D3, mas isso não seria tão legal também, porque bispo toma F3, G por F3 e cavalo C5. Depois de bispo C2, cavalo E6. Aí o preto está ameaçando bispo G5 e mantém os peões de F3 ali muito bem controlados. Então ele busca o jeito mais ativo de jogar aqui. D4, bispo F3 mesmo dobra, G por F3, cavalo G5, defende com rei G2 e torre B8. Nessa posição, o Keres, ele trocou o par de bispos por uma estrutura superior, porque além de ter duas ilhas de peões, agora as brancas têm peões dobrados também em F. Mas as brancas têm o par de bispos e, apesar de tudo, as fraquezas ainda não são tão graves. Então, provavelmente com o jogo correto, o Fain consegue resolver os problemas aqui. Mas a gente vai ver que na prática isso não é tão fácil. Bispo C4, e aí ele joga E por D4. C por D4, agora isolou o peão de D, agora as brancas têm três ilhas de peões e não duas mais, e um peão isolado. Ele faz cavalo E6, ataca o ponto D4 com o objetivo de conseguir uma casa firme para esse cavalo. E o Fain joga D5. Então, se jogasse torre D1, bispo F6, forçaria de qualquer forma, o avanço do peão de D. Então, ele já faz D5 e cavalo C5. Agora o cavalo está bem firme ali, bem colocado em C5. O Fain, então, completa o desenvolvimento dele, cavalo C3 e cavalo C8. Depois de dar toda essa volta com o cavalo ali para E4, G5, E6 e C5, o Kery se prepara para melhorar o outro cavalo que estava em A7. E se ele conseguir uma posição bem estável, a longo prazo, as brancas podem ter problemas mais sérios com os peões. Então, o Fain sabe disso, não quer jogar passivamente, manda torre E1. As pretas defendem o bispo com o rei para não deixar entrar a torre na oitava. E ele faz torre E2. Protege o ponto P2 e prepara para desenvolver o bispo, que é a última peça que falta entrar no jogo. E aí o Kery joga F5. Aqui ele está querendo pôr o bispo em F6, mas sem se preocupar com o cavalo E4. E ao mesmo tempo ele abre um respiro para o rei, o rei não fica preso ali na oitava fila. Então ele joga F5. E o Fain percebe que se ele não fizer nada e deixar as pretas irem melhorando a posição aos poucos, ele vai ter problemas mais sérios nos próximos lances. Então ele tenta dar uma dinamizada na posição aqui. Ele joga com o cavalo B5, atacando o ponto de C7. E acho que também, né, preparando talvez uma manobra desse cavalo para E6. Cavalo B6. O Kery não joga de forma passiva, afinal se ele simplesmente defende C7 com torre B7, as brancas agora jogam B4. E de repente quem fica descoordenado são as pretas. E o branco já está com tudo em ordem. Então ele joga cavalo B6 e ganha um tempo atacando o bispo. Aí as brancas defendem aqui, B3. Simplesmente tentando estabilizar nas casas brancas e tentando defender tudo. Até aqui eu fiz poucos comentários porque eu acho que não é tão difícil de entender a partida. E também porque ela tomou um contorno bem forçante. Os lances dos dois lados mais ou menos naturais e fazem bastante sentido. E não tinha muitas opções, né? As pretas vão jogar em cima da estrutura, o branco tem que ativar as peças para não ficar com problemas muito sérios. Mas a partir de agora o final vai ficar realmente bem interessante. Então eu quero que vocês pensem e tentem descobrir. Essa é a primeira posição para vocês pensarem aí o que o Kery jogou de pretas. Então jogam as pretas. Bom, até aqui parece tudo bem estratégico, né? Tudo bem posicional. Teve no máximo um momento ali de troca de golpes. Quando as brancas tomaram em B5 e depois caiu em E4 de novo. As pretas recuperaram em E4, né? Mas a partir de agora esse final que parece estratégico, de manobras e tal. Ele começa a ganhar uns contornos táticos. Primeira coisa que é porque o Kery encontra um golpe. Ele joga cavalo por D5 nessa posição. Buscando um desvio. Se bispo toma D5, torre por B5. E aí ele ganhou um peão na sequência e está melhor. Está com vantagem. Fora o de B3 ali que continua fraco. O que as brancas podem tentar fazer aqui que talvez o Fine considerou. É jogar cavalo por D6. Para entregar o cavalo ganhando um peão. Mas ele não deve ter gostado do fato de que depois de bispo toma D6 e bispo toma D5. Está caindo D3. Mesmo assim, as brancas podem jogar agora torre B2, cravando o cavalo. Isso obriga as pretas a responder com bispo A3. Daí torre por B3. Torre por B3, bispo toma B3. E bispo por C1. É um final de bispos de cores opostas. As pretas têm um peão a mais passado em C. Mas eu não sei dizer se realmente esse final está ganho para o preto. Um dos problemas adicionais que as brancas vão enfrentar nessa posição é que os peões aqui são alvos fáceis. Então, é muito provável que o Keres acabasse ganhando um segundo peão nessa posição. Em algum momento ele ia acabar ganhando o peão ou de H ou de F. E aí eu não sei se com dois a mais o preto já ganha. Talvez. Mas é um final bem longo assim para analisar. E talvez o Keres já sentiu, o Fainer já sentiu que ele não precisava entrar nisso. E correr esse risco. Então ele faz o seguinte, ele joga cavalo D4 mesmo. Segue a ideia dele de levar o cavalo para E6 ou inclusive ameaçar cavalo C6 aqui. E ele está ganhando um tempo importante porque o cavalo de D5 agora fica no ar. O Keres joga cavalo B4. A gente já começa a perceber que tem alguns golpes na posição, alguns recursos. Por exemplo, o cavalo C3 é pior por causa de torre por E7. E depois vai ter um duplo em C6. As brancas ficam simplesmente com peça a mais. Então ele volta o cavalo para B4. Para controlar a casa C6. Aqui o Fainer poderia ter buscado equilíbrio material com o cavalo por F5. Simplesmente recuperando do peão. Aí bispo F6. Bispo E3. E agora as pretas podem jogar algo como o cavalo de C D3. Preparando para começar a avançar os peões centrais aí. D5 já é um lance meio chato. Porque as brancas não tem tanta estabilidade para esse bispo em C4. O cavalo também pode pular aqui para E5. E sempre vai estar um pouco incômodo para o branco isso aqui. Mas talvez é o que ele deveria ter feito mesmo. O jogo das pretas é um pouco mais fácil. Mas pelo menos o branco não perdeu material nem nada. E talvez consiga se defender com o jogo correto. Mas eu imagino que quando o Fainer entrou nessa posição. O lance que ele viu antes. Que ele já tinha visto quando ele começou a sequência. Foi o bispo D2. Que de fato parece uma continuação muito forte agora. Porque não dá para mexer nesse cavalo. Que se mexer nele está levando o cavalo C6 ou torre por E7. E ele se prepara para tomar também F5 em uma versão melhorada. Onde as pretas não estão tão bem coordenadas. Mas principalmente porque ele está de olho nessa ameaça aqui. De cavalo C6, torre por E7. Esse recurso aí. Torre por E7, cavalo C6. Então provavelmente ele contava. Que essa posição devia ser mais arriscada. Para jogar de pretas. E que o Keres teria alguma dificuldade. Para escapar das ameaças. Só que aqui o Keres percebe uma ideia muito fina. E vai começar o show desse final. Então se você está vendo até agora. Prepare-se. Porque aqui vai começar a parte mais divertida. O Keres reage com o D5. Que ganha um tempo em cima do bispo. E não tem casa muito boa para esse bispo ir. Então as brancas jogam. Bispo toma B4. Imagino que isso aqui devia estar nos planos do Fainer. Agora se D por C4. Ele tem bispo toma C5. Bispo toma C5 e cavalo E6. Que ganha uma peça. Dá um duplo aí. Vai terminar com um cavalo a mais. Mas ele joga torre por B4. E agora foi cavalo C6. Torre por E7. Simplesmente D por C4. Ele não joga. Ou rei por E7 mesmo. E depois vai ter o D por C4. Mas ele pode jogar assim. Então jogou cavalo C6. E a primeira impressão que a gente tem aqui. É que alguma coisa foi furada pelas pretas. Que alguma coisa o Keres deixou escapar. Mas na verdade a gente vai descobrir que ele já estava vendo essa posição lá atrás. Só que eu quero que vocês tentem encontrar aqui qual foi o lance dele. Jogam as pretas. Se a gente pensar de uma forma puramente materialista nesse final. E falar. Ah, vou voltar a torre. Volta para B6. Porque cavalo por E7. D por C4. Aqui as brancas jogam bispo toma D5. E já não teria absolutamente nenhum problema. Porque o Fine evitou de perder material. De ficar com um pião a menos. Ou uma peça. Enfim. E agora ele está mais ativo. As peças das brancas estão muito bem colocadas. Não deixa o rei entrar no jogo. Ele pode jogar B4. E aí o peão fica seguro em B4. E tem até algumas invasões das brancas. Pela coluna A, por exemplo. E o rei pode levar mate. Só que eu tenho certeza que o Keres era um jogador muito bom de cálculo. Principalmente de calcular linhas longas e forçadas. Aqui ele já devia ter visto lá atrás. Quando ele jogou o cavalo por D5. Então quando ele faz o lance ali na jogada número. Deixa eu mostrar aqui. Que é uma jogada número 25. Eu tenho certeza que ele já tinha chegado aqui no lance 30. 29. E ele deve ter calculado mais para frente ainda. Então ele deve ter feito um cálculo muito longo já para entrar nesse final. Porque aqui ele joga. D por C4. E deixa a torre em B4. As brancas jogam o cavalo por B4. Porque se tomar a primeira em E7. C por B3. E o peão de B dispara. Se jogar cavalo por B4. Agora rei por E7. O final de cavalos é dois peões a menos totalmente perdido. Para o branco. Então joga cavalo por B4. E aí C por B3. E ele está apostando que nessa posição ele tem qualidade a menos. Mas os dois peões são mais do que compensação suficiente. Os dois peões passados. Porque as peças menores das pretas começam a apoiar o avanço dos peões. Eu acho que até essa posição ele viu. Com certeza. Ele deve ter calculado mais para frente algumas variantes ainda. Mas aí já não dá para saber. Já seria especulação. Dizer o quanto que ele calculou. Aqui o Fine já começou a tentar lutar com o cavalo D5. Ele provavelmente deveria ter jogado torre B2. E já focar em parar os peões ali. Por a torre em B1. Mas assim. Isso ainda é melhor para o preto. Porque o branco fica passivo agora. É simplesmente uma defesa passiva. Ele tentou um contra-ataque. Tentou jogar de forma ativa com o cavalo D5. Só que aqui também tem um lance bem legal. Um lance bem forte para as pretas. E eu imagino que esse aqui o Keres já tinha visto também. Então jogam as pretas. Aqui as brancas tem várias opções nessa posição. Mas eu disse que eu acho que ele já tinha visto. Porque geralmente os lances mais ativos do adversário a gente tem que considerar. Os mais concretos. Porque às vezes são jogadas que vão resolver imediatamente a posição. Se você não tiver nada para responder aquilo. Então o cavalo D5. Como é uma jogada bem óbvia de contra-jogo. Assim para ativar o cavalo. Eu imagino que o Keres já tinha calculado. E ele já tinha visto o recurso que ele joga nessa posição. Que é cavalo D3. Então primeiro ele sacrifica ali uma qualidade. E agora ele deixa o bispo em E7. Mas o ponto é que o bispo não pode ser capturado por nenhuma das peças das brancas. Afinal se toma de cavalo. Cavalo F4. Dá um duplo. Cavalo por E2. E não dá para segurar esse peão mais. Ele dispara. E se joga torre por E7. Também B2. E nenhuma das peças das brancas consegue parar o peão. Quer dizer a torre não consegue. Porque o cavalo consegue. Mas depois de rei por E7. Dois peões a menos. De novo um final de cavalo. Sem nenhuma esperança para as brancas. Então jogou torre D2. E aí ele faz de novo. Ele ainda deixa mais uma peça no ar. Joga B2 aqui. E foi torre D1. Afinal se volta o cavalo. Depois de cavalo F4. Rei F1. As pretas tem bispo B4. E não dá para salvar tudo. Tem que jogar torre por B2. Mas é um final duas por uma. Que o preto ainda fica com o peão passado em C7. E vai ganhar fácil. Vai ganhar tranquilo. Então jogou torre D1. E o Cares ele aproveita o fato. De que nessa posição. Eu acho que assim. A partir daqui ele já não tinha calculado tudo antes. Ele deve ter visto mais ou menos. Algumas coisas assim. Mas agora ele já tem que continuar achando os lances. Mas ele aproveita o fato. De que a posição das pretas. Basicamente está dominando. E que o branco está totalmente paralisado. Por causa do peão que já está lá na sétima. E ele joga C5. E vai continuar avançando os peões. Ele tinha inclusive cavalo C1. Que era mais forte até. Porque está ameaçando promover e força. O cavalo a voltar para C3. Mas C5 também é um lance bom. Só que permite que o Fine lute um pouco mais aqui. Por causa de torre B1 agora. E aí ele já evita o cavalo C1. Cavalo C1 direto. Não deixaria que a torre viesse. Para atacar o peão de B2. Mas ok. Jogou C5. Torre B1. Ele continua avançando. C4. Sempre ligado nos detalhes táticos. Nessa posição. Por exemplo. Cavalo por E7. Aqui essa troca não adianta. Por causa de C3. Pode até ignorar o cavalo. Porque os peões das pretas vão ganhar a partida. Então foi C4. Rei F1. Aí bispo C5. Agora ele tira o bispo ali. Ataque F2. Rei E2. O Fine. Ele sente que a posição dele está quase desmoronando já. Porque se ele perde o peão de F2. Por exemplo. Perde mais um peão aqui. Vai ficar muito mais difícil. Com três peões a menos. Então ele joga Rei E2. E tenta encaixar um recurso nessa posição. E o Queres. Ele joga bispo Tom F2. E aceita a posição. Porque a ideia do Fine aqui. Era que depois de bispo F2. Ele faz Cavalo E3. Mas esse momento é interessante a gente perceber o seguinte. Quando ele joga bispo Tom F2. Ele tem que ter visto já. O que vai acontecer nos próximos lances. Porque esse não é. Ele não é um final que funciona de uma forma estratégica. Assim de manobrar. Fazer um plano. E enfim. Progredir de forma lenta. Ele é um final mais tático. Porque tem um desequilíbrio. As pretas estão com qualidade a menos. E o branco está tentando lutar contra isso. Então ele se baseia muito mais em cálculo. E que os dois jogadores têm que estar enxergando os detalhes da posição. O primeiro exemplo é esse. Quando ele joga bispo Tom F2. As brancas fazem Cavalo E3. Porque o ponto claro é que se jogar C3. Ele pode tomar o Cavalo. Foi o que ele imaginou. E se joga bispo Tom E3. Rei por E3. E as brancas estão dando uma volta aqui. Com o rei D4. Para ganhar o peão de C4. Depois vai cair o de B2. E aí acaba a compensação das pretas. Só que o Keres. Ele tinha calculado essa posição. E ele joga C3 mesmo. E deixa o Cavalo em D3. Mas esse aqui é um detalhe tático bem importante. Porque é o seguinte. Se Toma em D3. Bispo toma E3. Olha o tipo de coisa que ele calculou nessa posição. Se rei por E3. C2. E a torre não segura os dois peões. E se joga rei por C3. Aí ele joga bispo C1. Com um tema bem raro. Que é a torre do adversário presa. Dominada em B1. Aqui. Pelo fato do bispo e o peão estarem fechando a torre. Esse é um tema que se repete várias vezes. É como se estivesse jogando um final de reis e peões. Porque o preto não vai tirar o bispo de C1. E a única coisa que a gente tem aqui são os dois reis e os peões. Ou seja. É como se não existisse o lado esquerdo do tabuleiro. E as pretas vão ganhar um final de reis e peões com um peão a mais. Na ala do rei. Aqui a gente já começa a perceber a beleza desse final. Mas o Fine calcula isso e não toma em D3. Ele joga cavalo C2. E aí a posição ela atinge um ponto bem crítico. O final. Porque cavalo C2 não é um lance difícil para um jogador forte encontrar esse recurso. Então o Keres. Quando ele entra na posição ali que ele toma em F2. Talvez até antes quando ele joga bispo C5. Ele tem que ter visto essa posição já aqui. Porque basicamente as brancas bloqueiam os dois peões passados. E agora o preto fica com duas peças caindo. Em D3 e F2. Então essa é uma posição que ele não pode ter furado. Ele tem que saber o que ele vai jogar aqui depois de cavalo C2. E aí. Quero que vocês pensem e tentem descobrir o que ele jogou. Descobram aí o lance do Keres. Bem. Como eu disse. Essa é uma posição que ele tem que ter calculado antes. E realmente não é fácil você encontrar várias ideias difíceis em um final como esse. É muito fácil deixar escapar alguma coisa no cálculo. Mas eu tenho certeza que o Keres era um jogador de cálculo muito forte. Ele com certeza viu que nessa posição as pretas tem cavalo E1. Esse é o único lance para manter uma vantagem decisiva para as pretas. Esse recurso aqui é o que garante a vantagem. Garante que o preto não vai perder uma peça. Porque afinal. Se joga rei por F2. Cavalo por C2 agora. E o cavalo vai para A3. E os peões são imparáveis. E se joga cavalo por E1. Bispo toma E1. Não pode tomar o bispo em E1 nem de rei e nem de torre. Por causa que C2 acaba também a partida. Então tem que jogar rei D3. Mas aí vai fazer bispo D2 com aquela ideia que a gente já viu. De prender a torre em B1 ali com bispo C1. Então as brancas tem que aproveitar essa chance e jogar a torre G1. Sair logo com a torre. Mas rei F7 é um ganho parecido com o da partida. Porque a gente vai ver que a partida seguiu mais ou menos um rumo como esse. Um rumo assim. Inclusive aqui comparando com a partida as pretas tem até um peão a mais. Tem um peão de C3. O que é o Fine. Ele vendo aqui que não dá para tomar as peças. Ele joga cavalo A3. E tenta manter as duas peças atacadas. O Keres faz bispo C5. Agora ele tira uma das peças do ataque ganhando um tempo em cima do cavalo. E por fim as brancas não defendem da melhor forma. Joga rei por E1. Ainda tinha mais chances aqui com torre por E1. E quando o bispo A3 rei D3. Para trazer o rei para C2 e liberar a torre. Mas esse final objetivamente acaba sendo perdido mesmo para as brancas. E vai ser bem parecido com a partida inclusive. Porque ele jogou rei por E1. O bispo toma A3. Agora a gente tem de novo a ameaça de C2. Então tem que jogar rei D1. Mas ele aproveita para voltar o bispo para D6. E ganha mais um peão em H2 agora. E com isso a partida. Afinal, se joga H3 para salvar o peão. De novo dá tempo de fazer a manobra de levar o bispo para C1. Bispo F4, rei C2 e bispo C1. Rei por C3 e ref7. E é aquilo que eu disse. As pretas vão ganhar um final de reis e peões. Com um peão a mais ali na ala do rei. Porque a torre e o bispo estão fora do jogo. Então fez rei C2. Bispo H2. Torre H1. Ganha um tempo no bispo. Mais bispo E5. Torre por H7. E rei F7. E esse final está ganho. O bispo mantém os dois peões. Tudo bem. As brancas estão fazendo um bloqueio aqui. Se não existisse a ala do rei. O branco ainda conseguiria empatar. Mas o ponto principal é que as pretas vão passar um outro peão na ala do rei. E é por isso que o final está totalmente ganho. Então a partida terminou com torre H1. G5. Torre 1, rei F6. Torre G1, rei G6. Torre 1, bispo F6. Daí jogou torre G1. Então esse é o último momento que o Keres encontra uma ideia forte aqui que é G4. E aí quando toma F4. Passa o terceiro peão. O rei vai subindo e as brancas estão em defesas. Então G5, bispo D4. Torre D1. Ele está tentando incomodar. Mas agora já dá até para abrir mão do peão de C3. Com bispo E3. Rei por C3, bispo C1. E mesmo com o material reduzido. A torre e o rei não são suficientes para segurar os dois peões das pretas. Torre D6, rei por G5. Torre B6, F3. Rei D3, rei F4. Torre B8 e rei G3. E as brancas abandonaram. Uma continuação possível poderia ser, não sei, torre G8, rei F2. Torre B8, rei F1. Torre B7, rei F2. E aqui vai ser simples. É só tirar o rei. Torre B8, rei G2. Torre check, rei H3. E já não dá tempo de segurar os dois peões aqui. Os pretas acabam ganhando. Então ele abandonou já depois de rei G3 aqui. O Keres, o Fine, abandonou já depois de rei G3 nessa posição. Bom, esse é um final que eu acho realmente muito impressionante. Os golpes que vão surgindo nesse final, eles lembram muito uma composição. Aquelas posições artísticas, né? E como eu disse, quando eu vi a primeira vez essa partida, eu era criança ainda. Eu tinha uns 13 anos, 12 anos. E eu já achei super bonita. Mas hoje, sendo um jogador mais forte, eu acho ainda mais impressionante o cálculo do Keres. O cálculo fino que ele teve que encontrar em várias posições críticas. Porque eram posições que funcionavam de forma muito delicada. Se ele errasse, ele podia perder o final até. Então, ele tinha que encontrar lances que eram únicos para manter a vantagem. Porque senão ele ainda ia ficar pior depois. E isso torna esse final ainda mais bonito. Que ele funciona de uma forma muito precisa. Tudo muito certinho. E foi aí que o Keres foi o grande campeão de Avro. Apesar de ter feito a mesma pontuação que o Fine. Ele venceu no confronto direto. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa partida. Se você já conhecia, deixa aí nos comentários o que você achou. Se você achou legal as análises. Se você não conhecia, me fala aí o que você achou desse final bonito. Como sempre, deixem sugestões nos comentários se vocês quiserem de partidas que seriam legais aparecer na série. Mas essa foi mais uma partida da nossa série. Partidas que o Linchadris deveria conhecer. Se você curtiu, não se esqueça de se inscrever no canal. E deixar o like aí também no vídeo que apoia bastante o canal. Ajuda no crescimento. Então, é isso, pessoal. E até a próxima. E até a próxima.